Fala aí galera, beleza? Então, primeiro videozinho, depois de umas férias de alguns dias. Delícia, né? Como é bom tirar férias, para não que elas acabem. Não, mas é bom que acabem também, porque assim a gente valoriza. E sobre o que falaremos hoje? Hoje falaremos sobre o nosso querido Instagram. Vamos falar de algumas dicas que nós aqui, na equipezinha da Like, gerenciando o Instagram de várias pessoas e de várias atividades, concluímos que essas dicas podem ser úteis para aumentar o engajamento dos posts no Instagram. Vocês pensam que eu decoro tudo para fazer o vídeo? Nanananina! Eu faço uma lista, faço um roteiro, inclusive eu já fiz um vídeo falando como fazer pauta de vídeos, né? Então tá aqui, ó, para provar. Não é casa de ferreiro, espeto de pai, eu tenho uma pauta! Primeira coisa que você tem que pensar para ter mais engajamento nos seus posts do Instagram é o horário que você posta. Oh, que coisa óbvia! Sim, é uma coisa óbvia, mas o povo esquece. O horário é muito importante. Como é que a gente adivinha quais são os horários que a gente tem que postar, Regina? A gente não adivinha, porque um cientista não adivinha nada. Um cientista busca informação através do teste. Nós aqui somos cientistas. Então o que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente faz é pegar o Instagram do cliente e ver informações que o próprio Instagram fornece sobre a audiência daquele perfil. E onde estão essas informações? Essas informações estão no próprio Instagram. Então quando você entra no seu perfil de Instagram, você vai ter três risquinhos na lateral, mostra aqui, produção. Três risquinhos ali no cantinho, na lateral. E nesse cantinho, você vai clicar em informações. Dentro de informações, você vai encontrar atividade, conteúdo e público. Quando você clica em público, você encontra localização do seu público principal, a faixa etária do seu público, o gênero, se são homens ou mulheres. Estou abrindo a minha vida e mostrando a minha intimidade. O meu Instagram é a minha intimidade. Vejamos. Seguidores. Aí a gente tem dias das semanas, os horários que esses seguidores estão mais assíduos no perfil. E aí você pode passar ali, ó, domingos. Hoje é domingo, então não são domingos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então ele vai mostrando ali quais são os dias. Gente, essa informação é uma informação base, né? Pra que você tenha uma ideia do que o Instagram tá te fornecendo. Mas o que acontece? Como o Instagram aplicativo, e geralmente ele fica aberto no celular das pessoas, pode ser que essas informações sejam um tanto quanto redundantes. Explico. Eu visitei o meu Instagram meio-dia hoje. Enquanto eu estou trabalhando aqui na Like durante a tarde, o meu Instagram permaneceu aberto ali no meu celular. O que pode acontecer? O Instagram fornecer a informação de que eu estou online no Instagram. Então eu acho que essa informação do Instagram, ela é um ponto de partida. Mas não precisa ser necessariamente em cima dela que você vai tomar a decisão. A sua decisão de horários de postagens tem que ser em cima da sua experiência com essas postagens. E como é que a gente faz isso? Vou dar uma sugestão. Você posta durante a semana em diversos horários diferentes. Por exemplo, segunda-feira, oito da manhã. Terça-feira, ao meio-dia. Quarta-feira, às dezoito horas. Quinta-feira, às vinte horas. Sexta-feira, às onze da manhã. Sábado, você posta às dez da manhã. E domingo, você posta às vinte e uma horas. E aí você vai ter uma semana de post para você avaliar qual foi o resultado de engajamento nas duas primeiras horas. Esse engajamento das duas primeiras horas vai te dizer qual é a assiduidade da sua audiência naquela hora que você postou. E é bem legal fazer uma tabelinha e anotar esses resultados para que você possa replicá-los. Na semana seguinte, você pode alternar esses horários que já foram conferidos ali pelo seu Instagram como horários de pico da sua audiência. Mas você pode alternar os dias da semana. E aí também fazer uma pequena anotação. Com um mês de alternâncias de horários, você já vai poder saber nos dias da semana que se você postar, por exemplo, na sexta-feira, às sete horas da noite, às dezenove horas, você corre o risco de ter um engajamento menor do que se você postar na sexta-feira, ao meio-dia, por exemplo. Dica número dois. Hashtags. As pessoas encontram o seu perfil e as suas publicações por hashtags ainda? A resposta ainda é sim. Escolha hashtags alternadas entre as suas publicações. Não utilize sempre as mesmas hashtags. Escolha hashtags que têm um número de publicações média nem muito alto e nem muito baixo. Se você escolher hashtag que ninguém publica, significa que ninguém procura essas hashtags. Se você escolher hashtags que muita gente publica, essa caixa de hashtags, essa timeline de hashtags vai enchendo com uma velocidade que a sua vai ficando lá para baixo. Então, escolha hashtags que têm um número bom de publicações. Uma velocidade de publicações que dê tempo de, ao longo do dia, pessoas interessadas nessa hashtag possam encontrar a sua publicação, dar um like e, quem sabe, entrar no seu perfil e passar a seguir você. A próxima dica é ótima e eu aprendi com a minha amiga Bárbara Conteúdo, que inclusive vou deixar o perfil do Instagram dela aqui porque ela tem muito a nos dizer. O que Bárbara ressaltou? Bárbara Conteúdo, ressaltou que editar um post do Instagram após a sua publicação poderia zerar a interação que já existiu com esse post antes de você editar. Traduzindo, 30 pessoas curtiram o seu post e daí você entrou lá e editou. O que o Instagram faz com isso? Ele zera como se você tivesse postado de novo. Isso é bom? Não. Porque vai fazer com que o Instagram entenda que você fez um novo post e que aquele post que você fez antes morreu. Entendeu? Como é que eu sei disso? Porque a Bárbara ressaltou essa observação e eu comecei a observar. Começamos a editar posts depois de uma hora, depois de duas horas, depois de um dia e realmente vimos que quando o post é editado, a interação que normalmente acontecia nos outros posts do perfil já não acontece. Então, cuidado. Edite o post nos primeiros 10 minutos. Mas saiba, todo mundo que interagiu com esse post, é possível que o Instagram zere essa interação e comece a contar a relevância da sua publicação depois da nova edição. Próxima dica. Frequência de posts. Você é daqueles que acha que postar de manhã, de tarde e de noite é bom para o seu perfil? Vou dizer a minha opinião. Hoje, nesse momento, na atual circunstância do algoritmo, sim, porque algoritmo de Facebook e Instagram é uma questão de circunstância, acreditamos que não esteja mais assim. Explico. Se você fizer uma publicação às 8 da manhã e essa publicação ficar durante o dia sendo curtida e comentada, o Instagram vai mostrar esta publicação para mais pessoinhas que seguem você. Se você postar uma nova publicação ao meio-dia depois de ter postado às 8 da manhã, o Instagram vai dividir as pessoinhas para quem ele tinha mostrado a primeira publicação com essa nova publicação. Então, o que a gente observou? Que quando a gente pega perfis, mesmo perfis bem cheios, assim, com 600 mil seguidores, como a gente utiliza aqui, e posta várias vezes durante o dia, a gente tem uma interação nos posts menor do que se a gente postar uma vez por dia. É como se a gente tivesse observado o seguinte, bom, um post por dia eu teria 10 mil likes, três posts por dia eu teria 3 mil likes em cada post, e a redução proporcional do alcance dessa publicação. Isso sempre foi assim? Não. Uma vez isso não era assim. E isso faz parte do novo algoritmo do Instagram. Desde quando é assim? Não sei. A gente, quando se dá conta de uma coisa, a gente vai lá e começa a investigar. O fato é que hoje, né? Hoje, vou dizer a data, porque o YouTube voa, né? O YouTube, esse vídeo pode ficar muito tempo aqui. Hoje, no final de outubro de 2018, o que observamos foi isso. Então, uma publicação por dia é mais do que suficiente. E ainda, digo mais, observei que se a gente posta um dia sim, um dia não, aquele post do dia sim também fica circulando no dia não e ganhando likes e ganhando comentários. Então, tudo depende da estratégia. Se eu tenho um post muito importante, talvez eu tenha que deixá-lo fluir, deixá-lo distribuir e procurar trazer mais relevância para o meu perfil. Como que se traz relevância para o perfil? Vou explicar. Essa é outra dica. Como é que a gente traz relevância para o perfil? Bom, stories trazem relevância para o perfil. Se você faz stories, o Instagram entende que o seu perfil tem maiores chances de interagir com as pessoas. Então, ele vai posicionar melhor os posts do seu perfil se você fizer stories, porque existe um algoritmo da relevância do próprio perfil. Então, quando você estiver concorrendo uma audiência para entrar no feed de quem segue você, se o seu perfil tiver stories, você vai estar em vantagem naquele perfil que não tem stories. Próxima dica. Utilizar os stories para aumentar a relevância do seu perfil e, em consequência, aumentar a relevância das suas publicações no feed. Primeiro, usar hashtags no stories. Segundo, fazer enquetes. Terceiro, fazer perguntas. Ou seja, tudo aquilo que gere resposta a uma ação que você fez é valioso para o Instagram. Porque o Instagram, ele mede as pessoas pelo interesse. E ele joga pelo interesse as pessoas em determinados grupos que ele vende para os anunciantes. Então, quanto mais o seu perfil gerar de interação com as pessoas, mais valioso o seu perfil vai ser para o Instagram. Portanto, mais relevante. E ele vai mostrar mais os seus stories e vai mostrar mais as suas publicações. Então, use e abuse dessas ferramentas do stories e use e abuse das hashtags e da localização nos stories. Você vai ter melhor desempenho nos stories e vai ter melhor desempenho no feed. Última dica. Seus posts no feed, assim como no stories, devem gerar interação. Então, procure pensar de que forma você pode fazer com que o povo que segue você comente os seus posts no feed do Instagram. Como é que se faz isso? Bom, uma boa maneira de fazer isso é fazendo perguntas. Mas pensa bem, tá? Eu me lasco de medo de perguntar coisas. Porque às vezes tu pergunta coisas e ninguém responde. Aí fica um mico danado, né? Então, é o seguinte. Vamos raciocinar aqui. As pessoas gostam de falar de si. Então, a gente pode perguntar coisas íntimas da vida das pessoas. Isso funciona. E a gente tem um perfil aqui de uma médica ginecologista que fala sobre gravidez. A gente tem um perfil de uma nutricionista também que fala de alimentação infantil. Então, a gente sempre pergunta para as mães. E com o seu filho, como foi? E a sua gravidez? Quanto tempo demorou aquilo? Quanto tempo demorou para sair a barriga? Isso funciona, gente. Então, pensa aí na tua estratégia de conteúdo. Como é que tu pode gerar uma pergunta para as pessoas e que as pessoas não resistam a responder? Normalmente, elas gostam de falar de si. E normalmente, de uma experiência que foi agradável e que elas querem contar para todo mundo. Então, essa é uma dica de fazer com que um post na timeline do Instagram seja interativo. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. E quem tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta direto para mim, que ninguém veja, vai lá no Instagram. arroba, rejentoigo, conversa comigo em box, que eu converso com todo mundo. Então, um beijo bem grande. Te inscreve no canal e aciona essa sinetinha para toda vez que eu publicar um vídeo que seja do teu interesse, você ficar sabendo loguinho. Valeu? Um beijo! Um beijo! As pessoas vêm aqui arrumar a câmera para a pessoa gravar, mas deixa a câmera torta. Daí a gente faz o quê? Câmera torta? Fica com a câmera torta. Totalmente torta essa câmera. Olha só. Pera que eu não sei o que dizem torta. Dizem torta nesse negócio aqui. Ah, achei. Cheio! Já 1,59 de vídeo e nada. Falou nada. Disse nada. Tá com saudade, vídeo, Dudu? Quando aperta, o trombico entorta. Ficou torto ainda.